Essa música é uma música que a gente gosta muito, é uma música que a gente fez inspirada na poetizana Cristina César que por sua vez estava comentando nas músicas da Fortela Espanha é uma poetizana portuguesa então tem que ser cantado direito, tranquilamente, desde o início que tudo funcionou, tá? Vocês desculpem a interrupção, mas agora vai ficar melhor Uma missão terás Quando seguires caminho O quente no azul das ilhas vai te fazer chorar Mas não importa se o que te fez mal já ficou pra trás E só devias mesmo jogar Com as lembranças do futuro ao mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te prometo uma outra vida Bem além da guerra Onde morreste viva Vem pra lá do mundo O mundo que te deu a terra Que te manda embora Agora, 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 linda Te prometo uma outra pera Onde possa sempre Onde possa sempre Reduzar teu corpo E te sintas bela 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 Bem além da guerra E te sintas bela 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 Amém. 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 Amém.